agora no canal você vai encontrar uma playlist de curiosidades você viu são vídeos legais com curiosidades cristã no mundo todo assista até o final, dê o like e se inscreva este é o avião da companhia Air Savvy ele está decorado com imagens religiosas, não é lindo? você sabia que no México tem uma tradição de fazer Nossa Senhora de Guadalupe usando alimentos? observe, o seu vestido é feito de tomates, o seu manto de limões o anjo com cenouras e cebola, incrível! nesta igreja da Sagrada Família em Altésia, muitos veem a imagem de Guadalupe no concreto em dezembro passado, após a missa, os membros disseram que Guadalupe adornou a calçada no qual nunca desapareceu eles criaram um pequeno santuário também foram criados postes de tráficos ao redor para proteger os pedestres só o tempo vai dizer se são autênticos, mas coincidiu com a data de comemoração de Nossa Senhora de Guadalupe e até a próxima! e aí e aí